Final de semana de grandes e fortes emoções no mundo da bola e o Palmeiras está mais líder do que nunca, está até agora, digamos, um pouco mais folgado, tranquilo. Celso Kinder conseguiu abrir diferença de pontos significativa nessa competição, que é muito difícil, né? Com certeza, Samuel, sim, você falou tudo. O Palmeiras, no final de semana, voltando praticamente a jogar com o seu time completo, os jogadores voltando de contusões, conseguiu uma vitória de 3 a 0 sobre a equipe do Goiás. Olha, o Verdão está com tudo e não está próximo. O técnico Abel Ferreira muito feliz com o final de semana de jogadas e também de desempenho por parte da sua equipe. Vale ressaltar, Samuel Cintra, que agora são 6 pontos, hein? 6 pontos em relação ao segundo colocado. Você acha que os caras vão disparar nessa liderança ou não vão? 6 pontos ainda é possível, mas se conseguir abrir 9, aí a coisa já complica. O Palmeiras vai colocando, já vai, pelo menos, colocando os dedinhos na taça, né? Com certeza. Esse aí, o Rafael Veiga fez uma partida impecável, impecável. O Rafael Veiga jogou muita bola ontem e vou te dizer, viu, vai ser difícil parar esse time no campeonato brasileiro. Está jogando fácil, está jogando muito fácil mesmo, viu, Samuel? Pois é, a equipe do Palmeiras tem aí um elenco, né? E o que mais chama a atenção é que em todas as competições a equipe do Palmeiras entra e vai com força para disputar os títulos, né, Celso Kiner? Com certeza, é isso mesmo. O time vai fazendo aí um bom campeonato brasileiro também. A Libertadores vai fazendo um campeonato irretocado. Não perdeu uma partida, só gols atrás de gols, goleadas na caça Libertadores. Infelizmente, isso é da Copa do Brasil, seria interessante ver também, né? É que foi um duelo com o São Paulo, né? Não, não seria interessante. Deixa a Copa do Brasil para o São Paulo disputar. E o que mais temos? 7 horas e 28 minutos, o JR23. Opa, vamos lá, que faltou um nobizinho aqui. Agora sim, vamos nessa. Vamos falar sobre o São Paulo, que jogou no final de semana e acabou perdendo para o time do Flamengo por 2x0. Foi o sexto jogo consecutivo sem vitória no campeonato brasileiro da equipe Tricolor. O time recebeu pela 21ª rodada da competição o Flamengo no Corumbi e o Lázaro e o Gabigol para lançar pacientes para o time do Bruneiro. O São Paulo foi a campo como time misto. Já o Flamengo usou uma equipe completamente em reserva, porém, fez prevalecer a qualidade do seu elenco. O que todos os comentaristas estão dizendo por aí é que o Flamengo tem um investimento muito alto e um time em reserva de luxo, que seria titular em uma outra equipe aí, não é? E, enfim, o São Paulo fez, acho que, o correto nessa manhã. Poupou aí os jogadores, tem que focar na Sul-Americana também, na Copa do Brasil, onde o time está muitíssimo bem, tem boas chances aí de se classificar para as próximas fases, né? Pois é, a disparidade é evidente, né? Entre as duas equipes e a equipe do São Paulo acabou sendo derrotada. Com certeza. Bom, a gente tem Atlético Mineiro, Flamengo e Palmeiras, com um elenco excepcional. Aí tem Corinthians, São Paulo e Inter, Atlético Paranaense, que já não tem um elenco tão forte, estão tentando fazer mágica ao longo desse ano nas competições. Bom, por falar em Corinthians, a gente mostra aqui o Coringão, que no final de semana também jogou e acabou empatando em 1x1 fora de casa com o Havaí. Um resultado fraco para a equipe do Timão, a torcida está pegando no pé aí. Já existe uma ala de torcedores do Corinthians reclamando do técnico do Victor Pereira, pedindo inclusive a saída dele, que ele peça a demissão. Mas, ao que tudo indica, isso não vai ocorrer, até porque o contrato é longo e o salário é muito alto. Tem que acontecer uma absenda muito grande para o Victor Pereira pedir demissão ou ser demitido do Corinthians. De toda forma, o Victor Pereira acabou escalando o time aí mais uma vez também de uma forma mista, poupando alguns jogadores, buscando aí o entrosamento desses novos atletas que estão chegando e também esperando aí que possa haver o entrosamento e o time possa melhorar suas performances no Brasil Legão. Vale ressaltar que no final de semana que vem, sábado, 7 da noite, tem clássico, Palmeiras e Corinthians, dessa vez na Neo Química Arena. E, ao que tudo indica, assim como o São Paulo perdeu o Flamengo, o Corinthians vai perder também para o Palmeiras. Não vai ter jeito. Hoje o segundo colocado quem é? É o Corinthians. É o Corinthians? É o Corinthians. Não quer dizer que pode abrir nove pontos, dependendo também da combinação de resultados, né? Justamente. E em cima do grande rival. Justamente, Samuel Sintas, justamente. Porque o Corinthians não empatou, deixou de somar mais três pontos, estava quatro, agora está seis pontos atrás. Mas está vindo aí, Fluminense, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, aliás, está mais próximo, não é? Vamos ver como é que vai ficar a próxima rodada. Desde o Corinthians, um pisar na rola, pode cair para quarto ou até quinta colocação, numa mesma rodada. Grandes e fortes emoções ainda reservadas para o finalzão de semana. Com certeza. E aqui rapidinho, Samuel, a gente comenta no jogo de sexta-feira, né? Do nosso time de basquete. O SESI Franca, que venceu a equipe do Araraquada no final de semana. Fez uma grande partida, o SESI Franca basquete. Teve um começo de novo, com complicações, erros de arremesso, erros na marcação. Mas no final da partida, o SESI Franca basquetebol foi bem, almei, 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 almei. E na quinta-feira, o time volta a quadra, lá em São Paulo, na cidade de Osasco, contra a equipe do Basquete Osasco. Quarto jogo e o time buscando aí mais uma vitória no Paulista de Basquete, Samuel. Pois é, e com transmissão aqui da TV Franca, no Canal 23, com o Marcos Rogério, com o Professor Cardão, com o Celso Kinder, toda a nossa equipe, levando a melhor transmissão com a qualidade que você já conhece, aqui na tela da TV que mostra você.